E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí vamos para mais um vídeo. Hoje é diferente, hoje é diferente, estamos em Curitiba, no Paraná, no Aeroclube do Paraná e recebemos aí umas instruções do nosso piloto favorito. Vejam aí como é que ficou, beleza? É uma arte totalmente diferenciada, é um filme baseado em relatos fotográficos, ok? Um grande abraço para vocês, vamos em frente, tudo de bom! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto